Nós vamos fazer um buquê hoje. Isso, a ideia é fazer um buquê. Estância, o que a gente vai usar aqui? Quais são as flores que você escolheu para esse arranjo? Primeiro, a tonalidade que eu escolhi é o amarelo, que é muito usado na Europa também, porque significa a fertilidade. E as flores que eu escolhi seriam aqui o áster, essa daqui que é o áster, o lírio amarelo, né? Continuando com rosa branca, que é interessante também. Acessórios não florais, né? Para imitar a Páscoa. Aqui um coelhinho. Para dar aquela carinha, né? De Páscoa mesmo. Os ovinhos, que são também... Que significa Páscoa, folhagem. Aqui no caso, o pitosporum. A paulistinha, que é o nefrolepsis. E a folhagem de antúrion. Aqui nós temos austromérias, também muito interessante. Tango. E uma dica muito importante é que todas as artes, elas têm que estar praticamente limpas, onde você vai segurar para baixo. Então é importante que a haste fique limpa. Aqui não pode ter folha nenhuma, porque essas folhas, na água, elas dão proliferação de bactérias. Então diminui a durabilidade da flor. Na realidade, eu começo numa técnica que se chama espiral, que todas as hastes, elas ficam voltadas para um sentido só. Todas as flores vão estar em grupos. Eu não vou misturar uma austroméria, com uma rosa, com um liro, pela composição toda. Por exemplo, agora eu já posso até colocar o meu coelhinho. E ele vem sentadinho aqui em cima, junto com as minhas flores. Olha que legal que já não fica. Ah, dá a sensação de que ele vai ficar sentado no arranjo. Isso, dentro de um jardinzinho, vamos dizer. E como eu disse que vai ser em grupos, então todas as flores vão ser colocadas em grupos. Eu não posso, por exemplo, colocar um liro do lado de cá. Ele vai ser todo colocado nessa posição. Deixa mais equilibrado o arranjo, isso? Na realidade, ele fica mais interessante, porque você já define mais os tipos das flores utilizadas dentro da composição. As folhinhas do lado de cá, folha de avencão, como cobertura de base. Sempre a gente tem que ter folhagens na parte de baixo da composição. Então é importante a gente sempre colocar algo que seja mais tranquilo. De repente eu coloco uma folhagem muito mais agressiva, então ela compete com a flor. Então eu arranjo um buquê feito em grupo, na técnica do espiral. E agora vamos amarrar ele, né? Não precisa apertar muito, não. Mas o suficiente para que as hastes não se movam. Então, cortamos o excesso. E agora a gente vai cortar essas hastes todas juntas. Isso nós vamos fazer com uma tesoura de poda. Então a gente corta eles assim. Tem um tamanho certo de haste para deixar? Na realidade, a gente deixa um palmo para baixo e dois para cima. A proporção. A proporção mais linda. É uma ótima alternativa de presente. Todo mundo gosta de flor. E ele dura um certo tempo, se for bem cuidado. E aí Tchau. Tchau. Tchau.